O Partido de hoje se chama Professor Dayon Vai estar manito, amor Vamos dançar mais uma exclusiva, mais uma exclusiva Conexão Musical Vamos sair da best music, vamos lá E Dayon, o que? Reggae Life, o canal top do reggae maranhense A partie of your song If you drink ive in white shop I'm a sell your shopping home You can drink your beer And you eat my aunty Don't let yourself fun You see what I say The rest of my life The rest of my life come early Amém. Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. Um abraço, grande chefe, rapaz, tá chegando a festa de caixar pião. Eu tô pro para você. Essa festa vai dar o que falar em Cajqué, ó. Ring the Split, é pra você! É pra você! Vai estar malim, cão bom! Resposta malim com early! Fique cu plifude Resposta malim com early! Cade no bloo de Resposta malim com early! Fique cu plifude Vamo lá! Suba aí, agora, siga a rexão, música, a rexão! Agora! Rasta Maricô! Ficou fico! Ficou fico! Rasta Maricô! Vamo nessa, porque tá chegando!